E aí, gente! Tô passando aqui pra falar aqui no meu canal do Twitch, twitch.tv barra pala nobre. Todo sábado, às 7 horas, tem Cine Nobre, que basicamente a gente assiste uma série juntos. Tem que ter Amazon Prime pra conseguir assistir. Então, só assinar Amazon Prime, R$ 9,90. Aproveita e escorrega aquele subzão lá. O chat tá mandando. Manda aí, chat, manda aí. Mas é isso aí. Espero todos vocês no sábado. Coração e tamo junto. É a Reina? Não, é a Neon. Parecia a Reina, né? Vou ler, vim dá. Vou ler em inglês. Eu esqueci de ser uma língua. Vamos lá. Take 2. Spark, Neon. Agent Trailer, Valorant. Sempre que eu faço as coisas pro YouTube, tem que fazer cinco vezes, né? Incrível. Obviamente, a galera do YouTube só vê uma. Gostei dela, já. Ela é russa? Filipina. Burra, burra é tu. O que é isso na cara dela? Só erraram no mapa, né? Só erraram no mapa. Ela dá um TP veloz. Stun. Sei lá o que é isso. Controlaram no mapa. Controlaram no mapa. Controlaram no mapa. Que isso? A UTI dela é um choque? Que isso, cara? Roubada. Roubada, mano. Roubada, véi. Você está bem lá? Come in. Parece ser legal, né? Parece ser bem legal. Vamos tentar entender as habilidades. Isso aqui. Ela funciona como se fosse... Funciona como se fosse a Bang do Yoro. Você tabela na parede, mas aí quando cai num cega... É um... São dois pingos, eu acho, né? Parece ser dois pingos. E dá um choque no chão. Acho que é isso, né? É um stun... É, deve dar um choquezinho. É, é um stun. Pode ser que dê dano, né? Por ser um raiozinho, pode ser que dê um teco de dano. Não sei. Mas acho que não. Acho que só stuna mesmo. Parece a do Kayle. É, acho que é igual a do Kayle, só que é de dano. E... Kika na parede. Acho que dá dois kicks, mano. Pelo trailer aqui, dá dois kicks, ó. Um kicko, dois kicko e cai no chão. Aí ela tem essa parede... Pô, legal essa paredinha, né? Pra rushar nos dois lados. Legal. Grande, né? É tipo uma... Deve durar o quê? Uns sete segundos? Aí o stun... Então, mostrou... Isso aqui são duas habilidades, né? E tem o slide. Não mostrou o slide, né? Ou mostrou? Isso aqui acho que é a ult. Você tem raio na mão. Deve ter um limite, né? Tipo de raio, sei lá. De choque. Mostrou na icebox. Deixa eu ver. Na icebox. Ah, é tipo uma deslizadinha. Não parece ser muito rápida, não. Tem que ver em jogo, né? Mas não parece ser muito rápido, não. Não, é rápido sim. É rápido sim. É, na velocidade do dash da jet. Ela baixa quando desliza, ou seja, perde a mira. É, você não... Com o do Kay ou com o da jet, nem dá pra você atirar da Xanda, tá ligado? Mas é legal ela, gostei. Achei forte, achei forte. Então é um deslize-jogo, né? Um deslize-jogo, um... Um slow, um stun, né? Na verdade. Um... Uma ult de choque. E a outra... Esqueci. Qual que é a outra? A parede. Isso. Eu acho que essa ult dela vai ter limites de choque, tipo assim, sei lá, vai ter uma barrinha e você pode usar o tanto de choque, porque senão vai ser muito roubada, velho. Né? Ela fica invulnerável na ult? Sipa, né? Porra! Tem isso ainda? Fica invulnerável? Não, roubada? Que isso? Caralho! A Seja levanta a barreira? Eu tenho certeza. Ah, pegou na parede da Seja. Ah, tá. Porra! Só faltava, filho! Qual o nome dessa música? Deve ser Go On And Entertain Me, Boy. Não sei. Não falaram. Muito legal. Gostei bastante. Ela parece ser muito boa, velho. Parece ser bem legal. Tem no celular dela a música? Porra, agora até eu achou o celular dela. Entertain Me. É, quase acertei. Ilona Garcia. Legal a música, eu gostei. Legal a música, eu gostei.